Quem tá acabando com a nossa vida É o fumo, é o fumo Nós fumo tocar uma festa, fui eu e os meus mais chegados Fumo cobrando barato, cobramos dois mil cruzados Fumo aplaudido de pé por aquele povo inteiro No fim do nosso trabalho, nós fumo buscar o dinheiro Fumo avisado que o homem era um grande caloteiro Fumo passado pra trás pelo maldito festeiro Quem tá acabando com a nossa vida É o fumo, é o fumo, é o fumo Quem tá acabando com a nossa vida É o fumo, é o fumo, é o fumo Nós fumo pra capital, viver vida diferente Fumo direto pro hotel, pra vestir roupa decente Fumo tirando as botinas, fumo ficando pra frente Fumo passear na cidade, fumo ver alguns parentes No fim do dia, nós fumo pagar hotel pro gerente E aí que nós fumo ver que tinham roubado a gente Quem tá acabando com a nossa vida É o fumo, é o fumo, é o fumo Quem tá acabando com a nossa vida É o fumo, é o fumo, é o fumo Nós fumo pra rádio grande, botar nossa vida em plumo Arrumamos patrocínio do cigarro, o novo rumo Falei com meus companheiros, o compromisso eu assumo Fumo falar com o gerente, o seu Alberto Perfumo Saber do nosso ordenado, quiseram pagar com fumo Quando nós soubermos disso, nós embirremos e não fumo Quem tá acabando com a nossa vida É o fumo, é o fumo, é o fumo Quem tá acabando com a nossa vida É o fumo, é o fumo, é o fumo Quem tá acabando com a nossa vida É o fumo, é o fumo